Foi a mais linda história Do amor do príncipe Xajerã Pela princesa Nhu Mahal Do amor do príncipe Xajerã Pela princesa Nhu Mahal 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 Música Música Foi a mais linda história de amor Que até hoje eu já ouvi contar Do amor do príncipe Xajerá Pela princesa no marral Do amor do príncipe Xajerá Pela princesa no marral Do amor do príncipe Xajerá 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 Música 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 Amém. 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 Amém.